Tem chuteiro no gol, outro chuteiro. Chuteiro pra não é, pra não vermelha. Porque eu não gosto de usar chuteiro. 18. Eu não gosto de usar chuteiro. Também não, eu também não. Deu um chuteiro em casa, eu também não vou levar. Isso aí, pega o fechamento não, Henrique. Aí, esse daí, você tá fazendo comercial com Madureira? Tô. Tu treinava lá ou tu treina? Eu treino. Tinha um amigo que treinava no Madureira também. Agora ele saiu. Ele é profissional hoje. É? É profissional, mas ele é de salão. O ano passado, ele tava no Açoevo. Esse ano, ele tá no... Esse ano, ele tá no Footset no Botafogo. Aí, o ano que vem, parece que ele vai vir baixo. Deu Falcon. O ano que vem, eu tô jogando baixo. Vai. O Falcon. Desde o início desse ano, tá falado que o Falcon vai jogar o ano que vem no Vasco. É. Tem também o Vasco patrocinado. A onde tá patrocinado? A onde tá no site? A onde tá no site? A onde tá no site... A onde. A onde? Obrigado.